Em janeiro, acerola e laranjinha em uma nova temporada na Cidade dos Homens. Coisa tá feia? Tá feia, tá sinistra. Tô de olho em tu, hein, morador? A polícia sobe o morro a 5 km por hora. A galera do movimento desce na mesma velocidade. Ficará com atenção aqui, qualquer coisa passa um rádio. É, não é mole não. Quanto tempo leva até os dois grupos se encontrarem? Bem na frente da nossa escola. Um, dois, três. Atenção equipe, a chave vai esquentar. Na escola da vida é assim, nem sempre o que manda na turma é o professor. Vamos embora, pô, fica me olhando não. Cidade dos Homens, nova temporada em janeiro na Globo.